Bom dia, boa tarde, boa noite, americano, continuamos sem edição, mas respondendo a pergunta de um amigo aqui do canal que fala o seguinte, americano de Araque, para o ano de 2023, quais são as motos da Royal Enfield que certamente virão para o Brasil? E completa a pergunta, vale a pena esperar? Vamos falar um pouquinho sobre isso, gente, que eu acho que é uma pergunta, que é uma dúvida de muitas pessoas que seguem aqui o canal Moto Diário, mas antes quero pedir para você dar uma olhadinha na sua inscrição, clica aí e deixa um like no vídeo, deixa um comentário, passa esse vídeo para frente nas suas redes sociais, principalmente para as pessoas que querem informações sobre a vinda dessas motos da Royal Enfield, e eu já adianto que são quatro motos previstas para o ano que vem, talvez até esse ano, mas acho que esse ano ainda não vai dar tempo, mas tendo em vista que já estamos no mês de novembro, né, estamos aí a quatro semanas do mês de dezembro e a oito semanas do mês, do mês não, do ano de 2023, então você já sabe que provavelmente não terá tempo para essa história toda, então a partir de 2023. E a grande questão, vamos falar um pouquinho das motos que vem primeiro, vou até pôr na tela aqui para vocês, tela pequena, a primeira delas é a conhecida como Scrum 311, ou simplesmente Scrumber 311, uma moto, falei 311 não, 411, como não tem edição, tem que corrigir aqui mesmo, tá? 411 que é o mesmo motor da Himalayan que nós temos aqui no Brasil, é uma moto que já está sendo vendida no mercado mundial, mas que também chega para o mercado brasileiro no início agora de 2023, era para ter chegado esse ano essa moto, ela já está homologada aqui no Brasil, mas ainda não deu as caras, então provavelmente será aí no início de 2023. Eu particularmente acho que a Royal Enfield está esperando o início das operações de montagem dos kits CKDs lá na fábrica da DAFRA, né, lá em Manaus, e a partir desse momento ela deve já colocar essa moto aí na atividade para ser vendida aqui no Brasil, né, a gente já sabe que essa moto está garantida aqui no Brasil. A segunda moto que nós temos certeza que estará presente aqui nas nossas terras do Piniquins é a Royal Enfield Hunter 350, que simplesmente é uma das motos que tem sido mais vendidas no mundo hoje, tá, da Royal Enfield, pelo preço, tá, pela beleza, mas principalmente pela praticidade da moto que tem encantado, principalmente o público mais jovem. Essa moto vem para o Brasil no início de 2023, já está programada a vinda dessa moto e provavelmente, já falei aqui nos vídeos dessa semana, ela provavelmente vai vender bem mais que a Meteor e do que a Classic 350, juntas, tá, acho que ela vai vender mais que as duas juntas, por quê? Tem um preço melhor, é uma moto mais bonita, pelo menos eu acho, tá, mais bonita, roda de liga leve, freio a disc com ABS, aspecto de uma street zona retrô, né, vamos colocar assim, e nós temos uma grande esperança dessa moto aqui para o Brasil, principalmente para despertar nas outras montadoras, desejo, né, e a necessidade de dividir uma fatia desse bolo aí com a Royal Enfield, né, dessa pizza aí que ela tá comendo sozinha aqui no Brasil já há algum tempo, né, será que elas vão ficar comendo mosca até quando? Tá na hora de vir já outras motos na mesma categoria para competir, se liga aí, Bajaj, se liga aí o Kawasaki, né, tem motos aí que podem colocar aqui no Brasil, tá, se liga aí e amarra, se liga aí e traz uma motinha pra nós, tá, as duas próximas motos são elas, a Super Meteor 650, que já apareceu mais uma vez essa semana, essa foto é da revista Auto Car India, tá, mas também saiu na Gaduade, saiu na Rushland, todas as grandes revistas publicaram essa foto aí que foi um flagrante nas ruas indianas, onde a gente consegue ver a moto completa, né, praticamente da forma que ela será apresentada agora a partir do dia 18 ou dia 20 em um evento da Royal Enfield que acontece na Índia, tá, é, pelo menos é o que diz o noticiário, né, que provavelmente essa moto será apresentada neste evento, mas basicamente é aquilo que a gente já sabe, né, uma moto custom, tá, é, a primeira moto custom da Royal Enfield, ela vem com a mesma motorização aí das Interceptor e Continento GT, que é um motor bicilíndrico, cilindros paralelos, né, ela vem aí com essa pegada das pedaleiras mais avançadas, o guidão deixando o piloto numa posição ergonomicamente mais sentado em cima da moto e vem com tudo, né, pra disputar o mercado mundial e pra ser a moto bandeira, o que é a moto bandeira? Aquela que representa a marca no mercado mundial. E a quarta motoca, são quatro motos, é, nós temos certeza, é a Shotgun 650, que é a irmã da Super Meteor 650, né, que também virá, né, como opção dessas duas motos 650 aí, que seria uma moto mais, vamos dizer assim, que tem uma pegada mais clássica, né, não seria uma muito custom, mas seria uma pegada mais clássica pra ter opção, e nota que a posição pedaleira dela, você tem a pedaleira mais recuada, um pouco mais centralizada, né, o cara fica com o pé pra trás da linha do joelho, e aqui na Super Meteor, a pedaleira é bem mais avançada nesse aspecto de moto custo. Vamos lá, gente, vale a pena, respondendo a terceira pergunta agora, vale a pena esperar? Cara, tudo depende, eu costumo dizer que não dá pra contar com moto que não foi lançada ainda, por exemplo, a Scrambler 411, a Scram 411, já foi lançada, já está sendo comercializada, é certeza absoluta que vem pro Brasil, então dá pra esperar. Mesma coisa, né, aqui tá a Scrambler, mesma coisa com a Royal Field Classic, Classic não, desculpa, da Hunter 350, tá? Já foi lançada, já está mundo afora, tá chegando no Brasil, dá pra esperar sem problema nenhum. Agora, com relação a Super Meteor 650 e a Shotgun 650, que são motos que não foram lançadas ainda, aí eu acho que é um pouco prematuro, um pouco incipiente esperar por essas motos, porque a gente não sabe o desenrolar dessas coisas todas, tem muitas perguntas que estão no ar, né, quando efetivamente que essas motos vão chegar no mercado higiano, quando efetivamente que essas motos vão chegar no mercado mundial, quando efetivamente essas motos vão chegar aqui no Brasil. Então são todas perguntas que nós, infelizmente, não temos as respostas ainda, então o que eu sugiro na realidade é que a pessoa quer esperar por essa moto, se tiver com necessidade de ter uma moto agora, fica mais fácil comprar uma moto agora e fazer a atualização lá na frente, quando efetivamente essas motos chegar no Brasil, que tem o risco de que elas nem cheguem no ano de 2023, que só cheguem aqui a partir do ano de 2024. Então, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara, quer ajudar o canal Moto Diário? Tem um link aí, aliás, não tem, está na descrição do vídeo, que é do Apoia-se, a partir de R$5,00 por mês você ajuda o canal e faz parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, que é só para membros e acessa conteúdo exclusivo aqui no canal Moto Diário. Beleza? Um abração para vocês, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.